Estas dificuldades que aconteceram na Feira Medieval com mau tempo e que agora aconteceram por esta concorrência do Sr. Matosinhos antecipado, nós também tivemos uma política, entre aspas, de alguma compreensão e compensação com os comerciantes, no sentido de atenuar também, digamos assim, as despesas para que as pessoas não se sintam desmotivadas. Agora, há aqui uma série de coisas que têm de ser repensadas. Nós gostamos da festa. A festa é feita por uma associação que tem um par com o Presidente, mas, se calhar, deveria ter, ou no futuro, poderá ter uma associação diferente que mobilize outras forças para esta festa, se calhar deixando à paróquia mais o papel da regulação, digamos assim, da festa. Agora, há aqui muitos caminhos a percorrer. Acho que não nos devemos desencantar, devemos... Porque eu acho... Porque é assim, quando as pessoas passam ali, embora não vejam o aparato das festas, qualquer pessoa que visita a Senhora da Hora, que conhece a Senhora da Hora, também via e dizia que aquele cenário, aquele estendal pela rua fora, não dignificava o local. Portanto, e apesar de tudo, nós temos ali um conjunto... As pessoas de mídia. Sim, o conjunto. Acho estranho, mas agora, vamos começar aos parados. Vá lá, me torcei o ano... Sim, as mudanças têm sempre esse lado de contestação, e a gente percebe, porque ninguém gosta de mudar, às vezes nem que seja de cadeira. Mas, é preciso fazer alguma pedagogia, porque eu acho que há uma qualidade no ambiente e no espaço, que não tem cooperação. Quando nós nos lembramos... Claro, o espaço pode ser um pecido também. Quando nós nos lembramos que a festa estava acente sobre terra, sobre... Com o agramento... Com o agramento... Com o agramento... Com o prato, como hoje, tem uns jardins, tem uns corredores, uns passeios fantásticos. Quer dizer, agora, as pessoas quando não vão lá, não é por, em vez de estar em cima da rua, estar na praça. Terão outras razões. Agora, retomando um bocadinho aquela perspectiva, nós temos que perceber que estamos num tempo diferente. Que mesmo as festas populares, no meio tão urbano, e o fato de elas terem parado no tempo, quebrou aquelas tradições que lhes estavam anunciadas. As pessoas falam muito que havia autocarros, autocarros, que vinham à festa e tal. Ah, nunca ninguém lhe pediu os autocarros de vir. Portanto, as pessoas deixaram de vir, depois pararam as festas, foram retomadas. E também porque esse fenómeno, diríamos assim, da velocidade popular, também vai tendo outros contornos. E Batozinhos tem sucesso com o senhor de Batozinhos, porque tem associado as outras coisas para lá, das velocidade popular. E o investimento é... E o investimento cultural... E o investimento cultural é enorme. Muito pouco para a segunda hora e para lá, que é um investimento já considerável, e que tem em outras condições, de atrangente. Pois, quer dizer, no fundo, uma coisa é sair as festas. Há uma atração grande. Normalmente, estas festas têm sempre um artista ou alguma coisa, uma atração grande. Normalmente, é subsidiado pela Câmara. Tem acontecido aqui, na senhora João, há esse... Não, não tem acontecido. Em tempos, quando eu ainda cheguei, em algum tempo, não posso precisar, a Câmara comprometia-se com as festas, patrocinando um conjunto, um espetáculo musical, num conjunto com algum peso de atração. Depois, houve aquele problema todo com as políticas de austeridade, a regulação financeira dos municípios, etc. E, com a lei vigente, as Câmara deixaram de poder patrocinar este tipo de evento e passaram-nos a... Enfim, daram-se um sentido muito mais pequeno. Uma redução. Uma redução, maturada. E nós tínhamos, a Junta, em relação, eu penso que até não diminuiu o apoio. Eu acho que, pelo contrário, foi aumentado. Hoje, vamos dizer que foi nesse momento que a Junta nos deu a mão. E que nos começou a pagar o policiamento. E depois, começou-nos a pagar o espetáculo. Depois, disse-nos, nós dámos um subsídio e vocês fazem o que quiserem do subsídio. Portanto, temos que dar um grande agradecimento ao Valentim Campos, que arretou com esta, na altura, arretou com esta ajuda, e o Moutinho Mendes continuou e tem apoiavo a festa. Portanto, por aí, nós não nos podemos queixar. Mas, agora, deixe-me acrescentar uma coisa. O Sr. Padre está aqui há 9 anos. Eu estou há muito mais tempo na Senhora da Hora. Não sou de cá, sou de Aldoar, mas estou aqui há muito mais tempo. E é assim, as pessoas que defendem umas festas à moda antiga, que se desenganem. Porque nunca mais vai haver uma festa à moda antiga. Basta o meu espaço. Não, não é por isso. É que, antigamente, havia 3 mil pessoas a trabalhar em a empresa Fabril do Norte e o dia da Senhora da Hora era friado. Isso faz uma diferença muito grande. Se nós tínhamos, que não tivéssemos as 3 mil pessoas, que tivéssemos 2 mil. Eram 2 mil pessoas que vinham para a festa. Eram 2 mil pessoas garantidas. Portanto, isso dava logo uma festa completamente diferente. Nós poderemos ter 2 mil, 3 mil pessoas na noite de fogo. Poderemos ter no conjunto que venho a atuar, que este ano foi o Alba Troves e que esteve às sete bicas, esteve cheio o parque. Mas é assim, passar disso é muito difícil.